Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a animação chamada Próxima Parada, Lar do Cilar. Bom pessoal, Próxima Parada, Lar do Cilar, é uma nova animação original da Netflix que estreou recentemente, no final da semana passada, e que acabou entrando no top 10 de filmes mais assistidos da plataforma. Sendo assim, vamos conversar um pouquinho para vocês saberem se vale a pena não assistir quando vocês se depararem com ele ali no top 10. Mas antes, eu peço para vocês se inscreverem no canal se você não for inscrito ou inscrita, deixar o like, porque o like de vocês fortalece muito o trabalho, bem como também dar uma olhadinha na descrição para me seguir no Instagram e acompanhar também os meus livros, que para quem não sabe eu sou escritor, e no caso o Sonoma Uma Fantasia, o Cada Segundo Valeu usa o suspense policial, e o Contor da Escoridão é uma nova conta de terror, todos os links para a Amazon estão aqui embaixo, beleza? Sem mais alongas então, vamos começar com uma sinopse. Aqui a gente vai acompanhar a história de alguns animais que vivem dentro de um zoológico lá na Austrália. No caso, o nosso protagonista, a Mad, ela é uma espécie de serpente que é extremamente peçonheta, e que toda a sociedade, todo mundo tem muito medo dela. Ocorre que a primeira vez que ela vai ser mostrada ao público, ela está com a expectativa que todo mundo vai amá-la, achá-la linda, porque ela realmente é uma serpente muito bonita, porém, digamos assim, o administrador ali do zoológico quer até então tratar ela bem, na hora que a mostra para o público, faz com que o público sinta medo, ele fala que ela é muito venenosa, que ela é uma assassina, etc., e ela fica muito chateada com isso. Dentro desse cenário, ela, com outro grupo de animais que também estão insatisfeitos com essa situação, resolvem fugir do zoológico e voltar para a natureza. Porém, nesse meio tempo, eles acabam tendo que levar junto deles um koala, que é o pelúcio, que é o koala mais bonito, é o animalzinho mais fofo daquele zoológico, porém, fofo apenas em aparência e não em personalidade. E dentro dessa conjuntura, eles vão ter essa jornada. Basicamente, a sinopse é essa, não dá para falar muito mais do que isso, senão estraga a experiência de vocês. Então, vamos agora comentar sobre alguns pontos importantes dessa obra. Aqui, como a gente pode perceber pela premissa, animais que vivem em um zoológico, um animal, por exemplo, que é a estrela do zoológico, outros animais que têm vontade de conhecer a natureza, voltar para o seu habitat andoral, lembra muito uma animação clássica, que é Madagascar. Porém, aqui, a comparação para apenas essa premissa. Por que isso acontece? Madagascar é meio que um clássico já, né, das animações modernas. É uma animação muito boa, eu particularmente adoro. Os personagens são extremamente carismáticos, toda a história é muito cativante. E já aqui, em Próxima Plata, Lar do Cilar, tudo isso ocorre, porém, em potência muito menor. Em que sentido? O filme é ruim? Não. Os personagens são ruins? Também não. A jornada deles até esse local é uma jornada, digamos assim, é... muito... muito morna, muito sem emoção. Então, tudo nesse filme é exatamente uma... não uma cópia, mas assim, é algo que a gente já viu feito de forma muito melhor. Os personagens são ok, você não se apega tanto a eles, com exceção da Mad, que é uma personagem legal. O Pelúcio, ele que deveria ser, né, digamos assim, um outro protagonista, ele é extremamente insuportável na maioria do filme. Então, a gente acaba não criando aquela química, bem como os outros personagens ali, cotivantes nas outras animais, tem um momentuzinho ou outro, mas, no geral, eles não são tão carismáticos também, principalmente quando comparado ao Madagascar. Não tem como não fazer essa comparação nesse sentido. E a jornada, como eu falei, ela é morna, ela não tem tantos momentos de tensão, tantos momentos de euforia ou algo do tipo. A trilha sonora é apenas razoável, bem como a animação. Novamente, não é que a animação seja feia, não é feia. Mas, ainda assim, é uma animação simples em muitos momentos, que também casa com a direção que também é simplória. Salvo uma cena ou outra, como, por exemplo, quando tem uma transição dos motoqueiros e a câmera vai afastando e, de repente, viram pulgas ali nos animais, ou quando a Mad começa a cantar a música que a Mandela cantava ali no terceiro ato e tem ali um estilo de animação diferente. Mas, salvo esses momentos isolados, é tudo muito simplório e sem inspiração. Sendo assim, próxima parada, Lar do Cilar, não é uma animação propriamente ruim, mas é uma animação genérica, uma animação que não vai ser memorável para ninguém e que está ali no top da Netflix, porque o gênero da animação, como sempre, é um gênero que consegue agradar tanto o público infantil quanto o público adulto. Inclusive, existem ali aquelas mensagenzinhas de roteiro que servem para ambas as faixas etárias, como respeito aos animais, conforme a gente trata eles, a questão de muitas vezes como a gente vê eles como espetáculo, comércio e como a gente deveria estar mais ligado no bem-estar deles, respeitar o seu modo de vida, sua vontade natural, respeitar suas necessidades, etc. E, além de algumas outras mensagenzinhas ali em segundo plano, como relação à vaidade, amizade, etc. Mas, ainda assim, é um filme que é apenas razoável. Nada de Outro Mundo, se você assistir, não vai te ofender, mas também se você não assistir, não vai estar perdendo nada. Então, existem animações melhores na Netflix, mas se quiser assistir também, vai lá, que ruim não vai ser. Só não vai ser nada de Outro Mundo, beleza? Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de contar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve aí no canal, deixa o like, comenta e compartilha, se puder, porque tudo isso me ajuda demais se inscreve no canal crescendo no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais, bem como o link para os meus livros, beleza? Eu vejo vocês, então, no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.